Fala galera, beleza? Quem fala é o do Platafolio Desse vez de entrar no canal mais um vídeo Desse vez de ver a gente como baixar e instalar Subway Surf Então galera, vamos começar aqui Eu sei que vocês estão procurando Como baixar o aplicativo do Subway Surf Pois vocês estão afim de fazer O desafio do NoCoins ou estão simplesmente Querendo jogar e não estão em um celular muito bom pra jogar Ou não estão afim De jogar no seu celular, né? Porque no PC deve ser muito mais fácil, etc e tal, tá? Então é o seguinte, rapaziada Pra não poder fazer esse vídeo, você vai ter que vir aqui no Google Você vai esquecer a Blue Stakes Ó, você vai escrever isso aqui, ó Blue Stakes Escrever só isso aqui mesmo Clica no primeiro link Aí você vai vir aqui, ó, em baixar Blue Stakes 5 Vai clicar aqui em baixar Ele já vai estar baixando aqui embaixo Eu vou cancelar porque eu já tenho Mas é isso aqui Após baixar, ele vai se instalar aqui Você instala do jeito do lado normal Que vai pedir, vai escolher o outro lugar pra instalar tudo bonitinho E é isso, tá? Eu vou abrir aqui meu gravador do Blue Stakes Pera aí que já já eu volto Pera aí, então, após você abrir seu... A Blue Stakes Você vai vir aqui na sua Play Store Você vai ter que logar ela A minha já tá logada por acaso, né? Mas você vai vir aqui e vai pedir pra você logar na sua conta Você vai logar na sua conta do seu celular e tal Se você não tiver, você criar uma e pedir log aqui Aí depois você vai fazer o quê? Você vai pesquisar sobre Surf Você vai clicar em instalar ele aqui E aí depois que terminar de instalar Você pode entrar no jogo Exatamente você pode, né? Mas eu quero ensinar vocês uma config que eu uso aqui no meu PC Pra você poder usar também, tá? Dependendo do seu processador, tá? Primeiro você vê quantos núcleos tem seu computador e tal, etc E você vai colocando aqui Quanto mais CPU usar, melhor Quanto mais memória usar, melhor também, tá? Aqui tem a gente de FPS Você coloca 100 Você ativa essa opção aqui pra você poder Liberar mais FPS no seu emulador Você vai vir aqui em gráficos Você deixa em desempenho Você deixa em OPGL Que eu recomendo que é mais leve Aqui você deixa em decodificação de software Você vai vir aqui e ativa a sua placa de vídeo Caso você tenha Se não tiver, tudo bem Isso aqui é a minha placa de vídeo Você vai vir aqui em dispositivo Você vai vir aqui escolhendo dispositivo Você coloca o Samsung Galaxy S10, tá? Você dá um salvar Quando você for mudar o gráfico aqui, tá? Essa opção aqui de desempenho EPUGL, etc e tal Tudo isso aqui E esse daqui Você vai ter que clicar em salvar Ele vai falar pra você reiniciar o emulador Você clica em reiniciar o emulador E assim vai funcionar, certo? Aí após fazer isso daí Você vai entrar no seu jogo, né? No seu Wii Surf Você vai clicar aqui Deixa em tela cheia aqui O jogo, ele vai ficar com essas bordas pretas Porque, né? Ele é de celular, né? Então caso você for fazer live Você estica ele pra Para as pessoas que estiverem assistindo a live E... É o jeito, tá ligado? Então vamos lá Antes de tirar de tela cheia Ainda vai fazer o seguinte Deixa eu deixar normal assim Você vai vir aqui em controles Você vai clicar nesse daqui O meu tá como controle de videogame Eu vou jogar no videogame também Por causa que você não saiba, né? Você vai colocar Abrir a edição de avançadas Aí você vai ter essa opção aqui, tá? Eu tenho essa opção aqui Que eu não consegui tirar Não sei como tira Mas aí você vai ter a opção aqui Do negócio de deslizar, né? Tem que ter teclado e mouse aqui, ó Aí eu cliquei em resetar Resetei o negócio Apaguei uns negócios aqui Eu acho Que vai ter que colocar um ponto de toque também Pra você poder spawnar A sua prancha, né? Então eu vou colocar aqui Vou colocar algum botão que eu quero Sei lá, que Não sei Aqui você vai clicar com o botão direito Tá? Você sobe pra cima Você coloca o que você quer Eu vou colocar espaço Pra baixo eu vou colocar S Esse daqui E esse daqui, tá? Beleza Aí já tá salvo os comandos Coloquei um Qzinho pra fazer a prancha Dá um salvar Beleza? Vou seguir aqui Clica aqui pra fechar Clica aqui nesse ladinho Pra deixar grande Você aperta F11 Pra sair dela, né? F11 pra voltar Vamos testar aqui Pra ver se o jogo tá funcionando Dá clicada com o mouse E vamos ver o que que vai dar, né? Ó Agora você pode ver O jogo tá funcionando Pra você usar esse daqui Eu acho que você tem que usar o mouse Ou você configura alguma coisa de toque, né? Eu não configurei nada de toque Vamos ver se a prancha tá funcionando Aí, viu? A prancha tá funcionando aqui, ó Como você pode ver Eu coloquei pra pular no espaço E eu não sou muito bom de jogar no teclado Eu sou mais bom de jogar no celular, né? Então é isso aí Galera, como você pode ver O jogo tá funcionando bonitinho, né? Tá funcionando certinho Não tá travando Tá lisinho, 60 FPS Depois você até tem no seu PC Ver se funcionou Se funcionar Manda pra um amigo seu Pra por causa de ele conseguir jogar Saber surf também E poder fazer vídeos no no coins, né? Se você é novo Não esquece de se inscrever Eu também faço live no meu canal Falo sobre multiversos E se não baixar alguns jogos Que são gratuitos na Steam Epic Games Falo sobre promoções E outras coisas envolvendo games, né? Então fique por dentro de tudo Quando o canal nosso bater mil seguidores Vai ter uma live de 100 horas Pra nós comemorar, beleza? Então é isso, galera Espero que eu tenha ajudado você A baixar o Subway Surf Então comenta aí O que você achou Se funcionou pra você Se não funcionou Comenta aí Que eu quero ver Se eu consigo ajudar vocês E é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Um forte abraço Um beijo Valeu Falou E fui Beijão, galera É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Obrigado.